Eu cheguei, na verdade, totalmente perdida, né, porque fui demitida, resolvi empreender e eu vou dar um outro rumo para a minha história profissional. Só que muitas vezes a gente não tem ferramentas para isso, a gente não sabe como fazer isso acontecer. Foi onde eu conheci o Sebrae e fiquei sabendo que tinha o Sebrae aqui, ali próximo. Então, para nós que moramos na periferia, o Sebrae aqui levou essa oportunidade de crescimento profissional para que nós podemos atender melhor nossos clientes na nossa região. Eu moro no extremo sul de São Paulo. Eu já tenho que sair de lá para ir para longe para trabalhar. Então, saber que tem um Sebrae aqui, ali do meu lado, facilita muito a minha vida. É a oportunidade de você ter lá um profissional, uma pessoa do Sebrae para discutir as suas necessidades. O Sebrae aqui, ele representa a instituição Sebrae muito mais próximo dos empreendedores. Então, ir a um ponto presencial do Sebrae aqui estimula cada vez mais, né, o desenvolvimento desses microempreendedores. Dando todo o suporte para que ele possa desenvolver a sua empresa e gerar desenvolvimento para o município. A gente acredita que é nos municípios que as coisas acontecem, né, e o Sebrae aqui vem com essa visão para desenvolver local e região. E aí, ela senta lá na mesa, me fala o seu problema e eu simplesmente dou um sorriso e falo assim, é fácil de resolver. Desde a sua formalização até a entrega do produto. Sebrae disponibilizou uma consultoria de embalagens, onde nós ficamos três meses desenvolvendo a embalagem para entregar o morango perfeito para o cliente. Muitos assuntos que eu já não conhecia, outros que eu já tinha esquecido. Então, o Sebrae é... ele dá um... ressignifica a vida da gente. Essa é a verdade.